Faça uma experiência nas suas redes sociais, experimente colocar lá o dia hoje está bom, ou está quente, ou está lindo. Algumas pessoas certamente concordarão com você e dirão ah, realmente, hoje o dia está assim. Outros discordarão. E pode acontecer que entre esses dois haja uma discussão. Amizades se encerrem, problemas surjam a partir de uma simples afirmação. É o mundo que vivemos, não podemos dar opinião, temos dificuldade em sustentá-las porque as pessoas estão dispostas a brigar, estão extremamente belicosas. Mas a Bíblia nos fala de coisa muito superior a isso aí. Romanos 14, 6 diz assim. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. O apóstolo Paulo está falando que tudo o que fazemos, fazemos para o Senhor. E devemos dar graças a Deus. Que essas opiniões, elas são secundárias. Que há algo muito superior e muito melhor, que é viver para Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não se deixe separar, não se deixe dividir. Jesus está acima de todas essas coisas. Juntos podemos mais. Jesus está acima de todas essas coisas.